Na localidade de Costa do Salso, no interior do município de Santa Margarida do Sul, vivem sete famílias inscritas no programa sócio-assistencial da EMATER. Com o objetivo de divulgar esse trabalho que vem sendo feito com a comunidade, bem como repensar formas de ampliar o acesso das famílias às políticas públicas, foi realizado um dia de campo na localidade. Confira. O dia foi de muito sol e muito aprendizado na comunidade de Costa do Salso, interior de Santa Margarida do Sul. Mais de 30 pessoas estiveram no dia de campo de inclusão social e produtiva na pecuária familiar da EMATER. Aqui nessa comunidade a gente teve grandes avanços no trabalho, tanto na promoção social como na parte produtiva. O trabalho iniciou-se a partir de uma matriz de planejamento que a gente realizou em 2011 e de lá para cá a gente vem desenvolvendo várias atividades de acordo com as demandas da comunidade, através de acesso a políticas públicas, crédito rural, implantação de pastagens, saneamento básico e segurança alimentar. Ele é Nilton, mora na comunidade e faz parte do programa de Micronagem. Praticamente é só ouvir-nos e estar trabalhando com a raça mirino para a fabricação de lã. Conta um pouquinho para mim das vantagens de ter feito essa Micronagem. Bom, uma das principais vantagens é a financeira, né? Com a Micronagem a gente consegue selecionar o rebanho e assim pode exigir da cooperativa um preço melhor na hora de vender a lã. E tendo descartadas as ovelhas com baixa micra só fica coisa boa, né? E também através da EMATER nós fizemos um curso de esquila, esquila à máquina. Assim, aprendemos também a selecionar a lã, né? Melhorou 100%. Na primeira estação foram debatidos os resultados do programa Juntos para Competir, pela assistente técnica regional da EMATER, Eluza Andrade, e pelo médico veterinário do programa, Gustavo Veluco. A gente guarda também o produtor como parceiro nosso, assim como são os outros parceiros que foram citados aqui. A segunda estação abordou o manejo de passagens de verão, com a possibilidade de aumentar a produção dos produtores locais, como explica o técnico da EMATER, Joanderson Forgiarini. A gente trouxe aqui para apresentar para o pessoal as pastagens perenes, os capim-elefante, como o capim-anão, o curumi, capim-elefante roxo e branco. Também a gente trouxe as pastagens anuais, no caso sorgo forrageiro, sudão e a aruana. Isso é importante pelo seguinte, quando chega nas épocas críticas de pasto, tendo pastagens, tu consegue dar uma alimentação adequada para os animais. Essas pastagens perenes, a vantagem dela em relação às pastagens anuais é que tu planta e ela fica no solo. Então ela fica de um ano para o outro. Como aqui é difícil o acesso do município, então custa chegar para a patrulha e agrícola. Com essas pastagens perenes, eles já vão ter elas plantadas. Então isso facilita bastante. Com a finalidade de realizar um trabalho sobre qualidade da água na localidade, a terceira estação foi feita em parceria com a Unipampa. Eu vim hoje aqui a convite da Viviane para falar um pouco sobre a qualidade da água. Mais especificamente das fontes de água que os produtores utilizam. Então vou falar da importância da proteção da fonte e de quais os cuidados ou os problemas que acontecem se a fonte não tiver essa proteção adequada. Na quarta estação, Viviane falou sobre plantas medicinais que podem ser utilizadas no tratamento de doenças. A última estação foi apresentada pelos assistentes do Centro de Referência e Assistência Social para mostrar as ações socioassistenciais realizadas na comunidade de Costa do Salso. Aqui, nesta comunidade, a EMATER trabalha com sete famílias inscritas no programa socioassistencial, assessorando a diferentes políticas públicas, como por exemplo, o acesso gratuito ao Cadastro Ambiental Rural. O Dia de Campo foi realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, Senar, Sebrae e Farsul. Hoje nós podemos dizer que um dos grandes sucessos de Santa Maravilha do Sul é a parceria com a EMATER, junto com o pequeno produtor e também com todos os produtores rurais, com a agricultura, pecuária familiar. Hoje eu posso dizer com certeza para vocês, é um sucesso total. Isso valoriza cada vez mais as comunidades rurais, mas o projeto em si, o produto em si, que não é vendido muito pelo contrário, é para cada vez mais ativar essas comunidades, principalmente pela distância da comunidade aqui da Costa do Salso. Você faz tranquilamente 40 quilômetros, mais de 40 quilômetros do município, onde há dificuldades de estrada, há dificuldades de todas as maneiras. E hoje estou trazendo um projeto desse, fazendo um dia de campo, e mais esse projeto que tem com a EMATER, com o Sebrae, com várias entidades ligadas ao homem do campo, cada vez mais fortalece.